O que é o Negredo? O que é o Negredo? O Negredo? O Negredo? O Negredo? Vamos lá descer com o estúdio recém-inaugurado do Negredo. Fazer uma batida nova aí pro Dourado de cá. Agora ele vai produzir um beat pra gente passo a passo. Começar do zero. Eu gosto de usar de disco, né? Um disco antigo aí dos anos 70. Eu vou escolher uma faixa que eu gosto. Eu pego do disco, certo? Vou deixar no ponto. Eu mando pra cá. Pra MPC. E você manda a música inteira? Eu mando um trecho. E faço o loop. O loop pra quem não sabe é pegar um trecho de uma música e fazer com que ele se repita diversas vezes. Correto? Então você pega um trecho de uma música e vira uma outra música. Essa é a introdução. Eu gravei o pedaço que eu quero. Brequei. Agora eu vou cortar. Espero que tenha ficado bem gravado. Porque é uma coisa que o Ed Rock me ensinava. Me ensinou muito. Que tem que ver o nível do som. Pra você não gravar distorcido. Entendeu? Então você aqui tem um nível. Você grava uma altura razoável. Se você gravar muito alto. Pensando que vai ficar mais pesado. Ele distorce. Missão prima, certo? A abertura do som. Certo? Essa é a contagem da máfia. Eu tenho que pôr a batida dentro desse aí. Um... 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 Três... Quatro... Aplausos 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 Escolher o bumbo também é uma arte Porque tem que ver se combina com o som Você não vai estragar o som Mas você quer pôr um bumbo pesadão Ah, eu quero fazer um som pesado igual o Jay-Z Aí você pega um bumbo pesadão E põe na música, mas não combina Porque o bumbo tá aparecendo mais do que a música Ele vai distorcer a música Aí você não vai ouvir nem a batida direito Nem o som direito E dá teu lance também de timbre Às vezes o bumbo, ele pode ser mais fofo Ou pode ser mais agudo Ou mais ponta É... Eu posso também fazer ele ficar mais fofo Ou pode fazer TUM Seco e com ponta É o que os caras, o produtor chama de Kiki É um termo utilizado Até por quem toca a bateria na hora que vai ajustar o pedal E passar as fitas no bumbo, não é? É, a pancada que eles chamam de Kiki Aquela PUM Aquela primeira... Sequinha É... Ou pode ser... Eu gosto também Certo? Nesse bumbo aqui Eu fiz o disco do Racionais Eu... Eu fiz algumas músicas Usei esse... Eu não saia desse bumbo aí Aham O jogo mais gostava, tá ligado? Os vizinhos vai expulsar nós aqui Olha, eu gosto Isso é um problema que você sempre enfrenta quando você tá produzindo música? Os vizinhos É, os vizinhos Eles acostumaram Porque, por exemplo, assim Eles sofrem durante a fase que eu tô fazendo o disco Mas depois que o disco sai Essa eu vi Aquele dia lá Meu filho não dormia por causa dessa negodrama Essa? Conheço tem seis anos Esse aí eu já conhecia Vou deixar ele um pouco mais longo Seria uma característica do seu trabalho Esse tipo de timbre de bumbo Bumba abafada Bumba abafada É o barato que eu gosto Que remete à raiz da África Tambor, né? É, eu gosto Remete bem a esse conceito aí De raiz da música africana mesmo É, eu gosto desse som Do tambor do tronco de árvore Mais próximo do... É... Eu gosto do som mais próximo do... Daquele som rústico, certo? Uhum Então, primeiro Eu vou vir aqui, está Ver se eu acertei E o loop Eu vou tentar abaixar ele Pra equilibrar também Agora eu vou tentar gravar Vou gravar Testar Se eu fizer dois bumba Eu vou querer rimar em cima de dois bumba Se eu fizer um pum É pum Eu vou tentar concentrar as palavras em cima do pum Se eu fizer tum-dum-pum Três bumbos Eu posso falar É... Eu posso rimar em cima de três bumbos É... Por exemplo Tudum-pum Discoteca Três sílabas Firmeza Tá 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 Mente do vilão Não se usa esse recurso É um bumbo, né? Ele é bem... Ele é bem... Pum Marcado Pum É espaçado Pum 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 Aí eu fiz a rima mais corrida Pra música não ficar parada igual a base Entendi E a base ela é espaçada Tum Tum Aí se eu cantar lento Igual a base pede Vai cantar todo lento Aí eu vou escrever Que é mais ou menos a lógica contrária do funk, né? Onde a batida é muito rápida E a voz são muito lentas, né? Pra trás Pra trás Porque a batida é acelerada É Se o cara se atrever a cantar naquela velocidade ali Vai ficar assim Ninguém vai aguentar ouvir, né? Não aguenta ouvir Se eu fizer uma batida lenta Eu vou querer cantar mais rápido Entendi Se eu fizer ela rápida Eu vou puxar pra trás Entendi O contratempo da música É, eu vou tentar equilibrar, né? Entendi Eu tô passando uma missa, certo? Uma missa minha Tô compartilhando com meus irmãos Ninguém passa a fórmula pra ninguém Eu tô passando E aí, Lele, absorve? Pô, na verdade é uma aula de tudo, né? Como se estivesse no vestiário do Santos Antes da final Tá com o mestre, né, meu? Então é uma aula de tudo, né? Pô, o bumbo é a caixa no tempo, certo? Não sei se ficou Agora vai ficar Tá Tentar pegar essa caixa no centro Tá Um segundinho já pega ela Eu gravei, eu tô vendo que tá vindo muito barulhento Se eu achar que vai tumultuar, vai distorcer o som Eu vou escolher uma outra Eu escolhi por tirar do mesmo som Pra ver se vir o tradicional, né? Entendi Respeitar a sonoridade do barato Mas se você quiser fazer um som mais moderno Puxar pra um eletrônico Você pode chegar aí Começar a tirar daqui Porque é eletrônico Aqui que já vem a caixa, vem mais limpa Certo? Eu vou tentar pegar daqui Tem que ter paciência Vou tentar achar uma caixa melhor, tá ligado? Isso aqui já é os caras aqui Ele já vai saber que eu já usei isso aqui em outra música O rap não nasceu eletrônico Isso é interessante saber, né? Ele não nasceu eletrônico Ele nasceu banda Pedaço de disco de banda É uma percussão digital Dá uma força Eu vou tentar juntar as duas Vê se combina Legal, né? Legal Então aí tá aí o som, certo? A caixa É a caixa Eu gosto de batidas fortes Mas eu já usei também a batida original do disco Então não fica tão pesado quanto uma batida eletrônica Entendeu? Legal Obrigado A caixa É a caixa A gente sobra, você pega o que é suficiente, né? Tem tudo aí, nem tudo, não é preciso usar tudo. Se você fosse produzir essa música hoje pra lançar, hoje você levaria ela pro estúdio, afinaria no computador, a pós-produção, alinharia os detalhezinhos que sobraram, hein? Colocaria a rima em cima. E depois manda pra mixar e masterizar. Então esse é o processo de produção de um som. Mixar, equilibrar, né? Tudo. Bombo. Caixa. Nivelar, né? Nivelar o volume dos instrumentos. E agora, você solta o som e a gente chama os talentos que estão presentes aqui no estúdio pra fazer uma rima freestyle, sem compromisso, só pra fazer valer a presença desses talentos da cultura brasileira. Tá pronto. Tá pronto. Sem segredo, sem segredo, super vila fundão, no estúdio negredo. Ô, que resposta! Só viagem, então. Lado de cá não adianta gritar. É seu. Você é detente do rap. Sem segredo, sem medo. Sem receio, sem segredo, vila fundão, no estúdio negredo. Eu fico com medo, com a graça, o presente, pronto. Contenção, pro filme mal, vamos em frente. Rádio, pro céu, pique bandido. Tamo junto, filme forte, popularmente envolvido. Respeito bem, de pessoa de gênero, muito perdido. Tatuado tanto respeito, é meu estilo. Depois a gente conferiu o Brau montando um beat aqui exclusivamente para o do lado de cá. Agora a gente vai conferir um encontro inusitado, inesperado e improvisado dos talentos do rap nacional que estão presentes aqui no estúdio. Poetiza e o som do Negredo e Lelê de função. Solta a base, Brau. Honra tua palavra, honra tua vida, honra. Honra tua mina, honra tua família. Honra tua palavra, honra tua vida, honra. Honra tua mina, honra tua família. Família que me guia, processo quilombola. Africano, zica, favela na história. Do fidão pro mundo, progresso, presente. Os pretos com tensão, tô firmão, vamos em frente. Brau de função, pique bandido, tamo junto, firme forte, popularmente envolvido. Respeito vem de besta, ligeiro no perdido, tatuado preto. Esse é meu estímulo. Alguma coisa acontece no meu coração. Quando cruza o marginal, sentido, capão. Firmeza, Brau, anti-mão prazer, né? A música não para e nós vai se envolver. O beat é louco e é nóis que tá. Acesse www.do lado de cá. Capão, zona sul, um mundo a parte. Somos o que somos pelo som, pela arte. Tá na alma e tá no sangue. Valeu cachorro louco, tamo junto no bang. Do lado de cá. Do lado de cá. Do lado de cá. Do lado de cá. Fechou? Do lado de cá ponto com ponto BR. Cultura brasileira periférica no ar. Agora ele vai produzir um beat pra gente passo a passo. Começar do zero. Eu gosto de usar de disco, né? De disco antigo. Vamos lá descer pro estúdio recém-inaugurado do Negredo. Fazer uma batida nova aí pro do lado de cá. Pra quem não sabe é pegar um trecho de uma música e fazer com que ele se repita diversas vezes. Correto? É. Então você pega um trecho de uma música e vira uma outra música. Essa é a introdução. Bebe. Eu vou escolher uma faixa aqui que eu gosto. Eu pego do disco, certo? Vou deixar no ponto. Tá. Eu mando pra cá. Pra MPC? MPC. E você manda a música inteira? Não, eu mando um trecho. Um trecho. E faço o loop. Loop pra... Eu gravei o pedaço que eu quero. Brequei. Agora eu vou cortar. Espero que tenha ficado bem gravado. Porque... É uma coisa que o Ed Rock me ensinava. Me ensinou muito. Que tem que ver o nível do som. Pra você não gravar distorcido. Entendeu? Então você aqui... É uma coisa que o Ed Rock me ensinava. É uma coisa que o Ed Rock me ensinaia.